Tem uma americana que vai viajar a Marte. Ela vai deixar a família dela inteira e vai embora pra Marte. O problema é que essa viagem dela é só de ida, não tem volta. Bom, eu acredito que tenha muitos brasileiros que tem a mesma vontade dessa mulher. Não! De largar tudo aqui e ir embora pra Marte. Não, porque eu não perdi nada lá. É aqui no Brasil ou fora? Não, ela é maluca. Se ela sabe que não volta, deve ser uma mulher corajosa ou se não, dera a ela uma lavagem cerebral nessa mulher. A senhora já foi pra Marte? Onde é? Aqui é. Só chegou quando? De onde, amigo? De lá, não é também? Agora me diga uma coisa, Marte habita? Tem habitante lá? É bom, é bom, mais ou menos, é bom, é bonzinho. Porque ela vai povoar, ou seja, ela vai arrumar um com o senhor lá, pra ficar morando lá. E o senhor acha que vai dar certo isso? Não, não, não. Hum, se o marido fosse eu, você veria. Ih, é? Você não acha que é uma boa oportunidade pra mandar a sogra, não? Não, porque eu não dou muito bem com a minha mulher. A sogra. Rapaz, se eu conheci ela, eu deixava ela aqui comigo, viu? É pra ir e ficar lá. Mas de uma vez, fixe. Sim, é mesmo. Não é bom isso? É bom. Não é legal? É legal. Eu vou fazer o quê? Aqui na Terra eu tô bem, eu vou pra Marte, ver o quê? Nada. Com o motor é melhor ficar com o motor mesmo. Com o motor. É, com o motor não, como eu tô. Eu como um bom macião, o senhor daria uns pega nela? Não, macião não, brasileiro, cara. O que é que o senhor, que já esteve lá, diria pra ela? Eu diria que nunca aparecesse na minha residência. Onde é que ela mora? A Virgínia, nos Estados Unidos. É, Nelda. Eu também não sabia não, senhor Zé. Não sabia não. Inclusive ela tá indo pra lá, a gente quer ser amigo, a gente quer ser amigo, amigo, manter contato. Não tem mais aquele negócio de tá ficando usando rádio, rádio, rádio de rádio pra tentar se comunicar. Acabou esse tempo, amigo. Se eu conhecesse ela, não deixava ela aí. O que o senhor tá valendo aí o jornal? Eu peguei agora. Mas qual é o assunto? É, isso não é jornal, isso é um caderno. Eu vou arrumar uma passagem pro senhor, viu? Eu topo até hoje mesmo. Só pegar minhas maletas e pegar como diz o ditado, pão de bunda. Quando? Depois das férias de Flávio. E volta quando? Então, cara, não tem volta. Tem todos os documentos que eu tenho. Pronto, isso é importante porque vai precisar. Quando chegar lá... Tá lá de CPF, título deleitou. Só saber que tem um pessoal que tá indo pra lá. Pra onde? Pra lá. Diferente daqui, as coisas sobem. Ah, só sobem se for por vento. Mas não dá certo não. Não, não. Pra onde? Marta? Não, senhor. O Falso Mago tem as coxas grossas, os coxinhos com o corpinho bonitinho. Gostou das minhas coxas? Gostei da unha até o fio do cabelo. Bonitos são seus olhos. Gostei de viajar com os olhos da alma. É verdade, isso é verdade. Chega pra coxeira, besta maga!